O apartamento em que Andréia Silva Batista, de 38 anos, morava está fechado e com todas as coisas dela lá dentro. Uma perícia ainda será realizada. Está uma bagunça, está cheio de latinha de cerveja, guimba de cigarro que ele fuma e está a quebradeira na sala, que ele quebrou tudo dela. Segundo Rafaela, o relacionamento da mãe com Francisco Joabes de Souza Lima Jr. durou dois anos. Nos últimos meses, o suspeito, que tem 25 anos, se mostrava mais agressivo. A família de Andréia não aprovava o namoro entre os dois. Ela chegava lá em casa toda machucada. Ela chegou aí na delegacia a fazer o boletim contra ele. Mas nada foi feito. Na noite do crime, Andréia estava bebendo em casa com o namorado. O filho mais novo da vítima tem dois anos e dormia no quarto. O crime aconteceu na portaria deste condomínio de prédios que fica em Aparecida de Goiânia. Era mais de duas horas da manhã quando Andréia tentou impedir que o namorado dela saísse de moto sozinho. Eles provavelmente estavam bêbados. A facada aconteceu um pouco antes deste portão aqui, que é por onde os moradores saem. Segundo a polícia, a faca usada no crime foi retirada do apartamento da vítima momentos antes da briga entre o casal. Também segundo a polícia, durante a perícia que foi realizada no corpo de Andréia, foi encontrada uma pequena porção de droga. Imagens de circuito da portaria mostram quando o suspeito está saindo com a moto e é abordado por Andréia. Ela tenta puxar o homem e, numa atitude de desespero, joga a moto no chão. Momento em que o criminoso parte para cima dela com uma faca. O suspeito fugiu a pé e até então não foi localizado. A polícia civil segue investigando o caso. O que passa pela minha cabeça é que eu quero esse homem preso. Eu quero ver ele, eu quero olhar nos olhos dele e perguntar o porquê. Entendeu? Nada justifica isso que ele fez.